Olá, eu sou o Marcos Oliveira e você está no canal Vigilante Atento. Se é a sua primeira vez aqui, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, isso ajuda o nosso trabalho a crescer. Quem me conhece sabe que diariamente eu faço divulgações de vagas de emprego e dicas para auxiliar os próximos na reunião privada que estão fora do mercado de trabalho. Acompanhe aqui as últimas vagas que foram divulgadas durante a semana. Essa semana teve várias oportunidades, então não perca tempo, assista esse vídeo até o final. Acompanhe aqui na tela do meu computador. Vamos lá pessoal, vamos acompanhar aqui as últimas vagas que foram publicadas, essas vagas da semana ao redor do Brasil. Vaga para Vigilante em Curitiba e região metropolitana do Paraná. Vigilante, Vigilante SDF para trabalhar sábado, domingos e feriados. Porteiro, os interessados aí devem estar com curso de formação para a vaga de Vigilante e devem ter conhecimento em informática. Aqueles que quiserem a vaga de porteiros interessados devem cadastrar o currículo no site da empresa, o grupo Veper. É só acessar o site e lá na opção trabalhe conosco, você fazer o cadastro do seu currículo. A próxima vaga são diversas vagas aqui em várias regiões do Brasil. Estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Verifica aqui a sua cidade, se você mora em alguma dessas cidades, acesse o link que você está vendo aqui na tela para fazer o cadastro do seu currículo. Então, são várias oportunidades em diversos estados aí, não perca tempo, acesse agora o link. É só você acessar esse mesmo link da forma que está aqui e lá vai ter a opção para você cadastrar na região desejada, ok? Olá, eu sou Marcos Oliveira, sou vigilante e aprendi a ganhar mais trabalhando na internet com estratégias ensinadas pelo instrutor Erdilan Soares no treinamento Empreendedor Digital Pro. Eu nunca imaginei fazer um resultado desse trabalhando pela internet com segurança privada. Eu não sei se vai dar para ver, deixa eu colocar aqui, R$ 6.419,80. Isso é totalmente possível, porque o instrutor Erdilan Soares ensina estratégias que funcionam. E você também pode ser um empreendedor digital próprio. A próxima vaga é uma vaga para vigilante em Barra Velha, Santa Catarina. Requisitos, curso de formação de vigilante ou reciclagem em dia, carteira de habilitação A e B, conhecimento em informática básica. Interessados devem enviar o currículo para o e-mail currículo. Arroba grupoft.com.br E adicionar no campo assunto vigilante Barra Velha. Ou entrar em contato pelo telefone, os dois telefones que você está vendo aí na tela, ok? Próxima vaga é uma vaga para grandes eventos, né? A empresa é a Cego Pro. É a vaga para Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Vitória no Espírito Santo. Curso de formação de vigilante patrimonial. Curso em grandes eventos. Reciclagem de vigilante atualizada. Está disponível aí, tem disponibilidade de horário e disponibilidade para atuar em evento. Então, a empresa Cego Pro, uma grande empresa aí, né? Do grupo ProSegur. Acesse esse link aqui, ó, que está na tela. E lá vai ter a opção para você cadastrar na cidade desejada. Então, uma grande oportunidade para você que tem aí o curso de grandes eventos, está aí buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, aproveite, acesse agora e faça o cadastro do seu currículo. Próxima vaga é uma vaga para vigilante em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Residir em Porto Alegre. Tem curso de formação de vigilante ou reciclagem em dia. Com, no mínimo, nove meses para o vencimento. Está disponível para trabalhar em escala 5x2, 6 horas. É lógico, se interessar, você vai enviar o currículo para o e-mail currículo arroba segurancamd.com.br ou através do link do site da empresa. Lá tem a opção, trabalhe conosco, você faz o cadastro do seu currículo. Próxima vaga é uma vaga para vigilante em Araçoiaba da Serra, São Paulo. Residir na cidade, tem ensino médio completo. CNH em dia, veículo próprio e está disponível, disponibilidade de horário para trabalhar em escala. Interessados devem cadastrar no site da Campseg, segurança aí. Acesse lá na opção, trabalhe conosco, você faz o cadastro do seu currículo. Agora, são várias oportunidades aqui, pessoal. A empresa é a Secura e Segurança, vaga para o estado de Mato Grosso. Observe aqui que são várias cidades. Observe se você mora em alguma dessas cidades aqui. Vaga no estado do Rio Grande do Sul também, várias cidades. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. Os interessados devem ter o curso de formação reciclagem e enviar o currículo para o e-mail seleção.vagas.sousecurity.com.br e adicionar no campo assunto a vaga pretendida e o local. Lembre que você tem que morar em alguma dessas cidades que eu mostrei. Observe se você mora ou cadastrar também através desse link que você está. Observe o link perfeitamente para você digitar lá na barra de endereço do seu navegador e acessar o link correto. Próxima vaga é uma vaga para agente de portaria em Fortaleza, no Ceará. Ensino médio completo, experiência na função, ter disponibilidade de horário, disponibilidade para início imediato. Então, a vaga é de início imediato. Interessados devem enviar o currículo para vagas.com.br e adicionar no campo assunto agente de portaria. A próxima vaga é uma vaga para vigia e porteiro em Itupéva, São Paulo. Não é necessária experiência na função. A empresa diz residir na cidade, possuir condução própria, ter habilidade informática e atendimento ao público. Está disponível para trabalhar na escala 12x36. Os interessados devem comparecer no endereço aqui citado, na tela. Observe o endereço, o contato aqui de WhatsApp, que você pode marcar também a entrevista, nos dias 13 e 14. Então, essas foram as vagas que foram ofertadas durante a semana. Continue acompanhando o trabalho do Vigilante Atento. Esse trabalho foi feito para ajudar você. Participe dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu, fique com Deus, um grande abraço e fé na missão!